Pra ir tão longe, será que eu vou? Ahem, ahem E fala rapaziada, aqui é o Tis, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje reagir a um vídeo que eu tava esperando muito, muito aguardado por mim Que é o Como Irritar um Jogador de LOL Número 7 do Dark Frame O vídeo foi lançado hoje, como eu tava esperando tanto, cara Igual o Como Irritar uma namorada Eu vou tá lançando o react hoje mesmo Então bora reagir, não esquece de seguir as redes sociais Tô na descrição, teu snap, twitter, instagram Confere aí que é muito importante Então bora assistir no final de conversa sobre o vídeo e tudo mais Deixa eu me ajeitar aqui na tela aí E vamos ver aí, go Já tô com dó do pi antes de iniciar já Cara do Windows Ai que saudade eu vi isso Pusperta aí o gajo pra fora do quarto, só chegou Não pode ser o Windows, não pode, não pode, é o Jogador de LOL É o Jogador de LOL Já era, roubou a câmera já no início Nossa mano, bota a iguana A iguana vai te atacar Ah, para com essa p*** Desculpa, desculpa, desculpa E tu o que é que estás a fazer, Windows? A mim não É eu não, é o piso Miguel Monteiro já ouviste falar em terramotes? Miguel Monteiro já ouviste falar em terramotes? Nossa mano, vou quebrar a cadeira Para, p***, fica aqui Mano Miguel Monteiro, ai Não, não Não Miguel Monteiro Já levaste com um candeiro alguma vez? Mano, cê é louco Ui, fica aqui Coisa merda Tu estás burro Cê é louco Cê é louco Mano, o deck é muito louco Miguel Monteiro morreu Miguel Monteiro morreu Como é que chega a LOL, Miguel? Miguel, como é que chega a LOL, né? Mano, vai quebrar a teclada 0-2 Miguel Monteiro Miguel, o que estás a fazer? Ainda a jogar LOL Sabes que é o Faker? Olha o Faker a dormir Olha o Faker a dormir Deixa a voto do Faker do lado Shhhh Shhhh Tá a dormir Miguel O Faker é do campeonato do mundo do LOL Faker Será que este é o Faker? Será que este é o Faker? Meu Deus, o teu é crente tem impressão digital Olha só Não, não vai isso com a tela Isto é da Razer? Isto é da Razer? Será que é da Razer? Posso ver lá dentro? Uau, é mesmo da Razer Miguel? O meu é da Razer também Descita Meu Deus, Miguel tem namorada Muito lindo Só a minha que não dá as beijinhas Põe na Miguel Eu só experimento a jogar com o pé Olha aí, jogar com o pé Diga com o pé é mais fácil, Miguel Ah! Não, Miguel! Ah! Desculpa, Miguel Monteiro! Miguel Monteiro! Não, 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 não Ah! Ah! Nossa, tá arrastando o Dark Não, Miguel! Fica aqui com isso, meu Desculpa, Miguel Isso! Eu quero ver por causa da thumbnail, velho O que ele vai fazer com o PC dele, velho Eu voltei! Eu voltei! Sério! Fica lá quieto com isso Não faça isso, socorro A cara do Windows Na vida eu sou o Windows Tô entendendo nada Não pode ser isso, merda Nossa, ficou branco De novo ele já fez isso De novo ele já fez isso Oh, Miguel Monteiro! Está frio, olha aí Está frio! Ele tá nevando Ah! Miguel Monteiro está frio! Miguel Monteiro está frio! Miguel Monteiro a minha câmera ficou branca Não, não, não Olha a câmera, velho Vaz pagar por isso, Miguel Vaz pagar por isso É o cara do Dark nossa cola quente não mano do céu vai ficar muito bravo e vai tentar mexer no mal está feliz com o teu novo set up e miguel monteiro então miguel monteiro gostas do turno borrado o que é que estás a jogar pessoal adicionem ou não me fixe adicionem no loll olha só vou que gostas mas divulgar o meu nick porque faz-me bloquear o jogo não sei se sabes disso se você não é um brinquedo sabe se tu estragás qualquer coisa daqui vai ser eu pago miguel monteiro eu pago com o dinheiro deste vídeo porque vai ter muito lá e muito lá e eu não posso ajudar eu posso te dar uma mãozinha miguel posso dar uma mãozinha o meu teclado não tá funcionar não tá funcionar Miguel até acendeu a luz olha é o oi já no quarto Miguel o faker acordou meu Deus já está de dia é para as visualizações ele deixa a voz do faker mesmo do lado Miguel Monteiro é o Miguel Monteiro é o Miguel Monteiro o window tá entendendo nada Miguel Monteiro tens de continuar a jogar Miguel joga não podes perder o jogo Miguel não podes perder o jogo não pode não é as coisas do window do pique quer dizer nossa ele é muito louco ele tá a tocar teu telemóvel tá a tocar teu telemóvel tá a tocar Miguel Monteiro o que vai bater nele para de me irritar eu não faço esses vídeos Miguel eu tô parte deste a piscina ai que coisão como é que tu lhe estás a mandar a chave para a piscina e não vai ser a única coisa é o monitor monitor é qual é isto ou este escolhe 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 não 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 é este é este é este não é o Miguel Monteiro mano do céu mano dá que é muito doente velho acabou com a terra igreja eu tô aqui ó eu tenho um tio que ele arranja isto olha isso aqui tá do bom nossa eu ia chorar mano eu ia chorar muito muito porrada é porrada estragou tudo Miguel estragou tudo fica aqui não estrago tudo fica aqui é não estragou tudo ah não eu acho que já perdiste o jogo do loL miguel monteiro a cara do pi mano tá muito triste eu vou fazer uma surpresa eu já sabia que eu ia mandar um monitor dela para a piscina então o que eu vou fazer é eu vou oferecer o meu monitor ao pi este aqui este monitor ele sempre quis ter um monitor assim muito grande tipo de 27 polegadas portanto eu vou oferecer o meu e eu não vou usá-lo também portanto eu posso oferecer tranquilo é eu acho que é o mínimo que eu posso fazer portanto eu vou lhe oferecer um monitor vai que nem doente Miguel Monteiro o que é que se passa ah tá chorando Miguel Monteiro tenho aqui uma surpresa Miguel Monteiro tá lembrando a mim do Dagna ficou chorando pelas maquiagens olha aí o que eu tenho para ti estás a chorar meu a sério que estás a chorar olha aí o monitor novo olha aí achas que eu ia partir o teu vim doendo faz duas maquiagens faz partir o meu ecrã olha esse é muito maior grande Miguel Monteiro a jogar o LOL joga o meu também Dark vem do meu vai pagar o meu não, 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 não dois, dois dois grande ei amigado monitor amigado para jogar o LOL não ta nem candido o peito bem grande o Miguel Monteiro aiii cadeira bem molhado isso funciona? isso funciona? isso funciona Miguel Monteiro é é agora agora não obrigado não não foda-se foda-se olha tamanho do mousepad do melhor o 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 acabou do nada acho que vai ficar esses 20 segundos para dar os 10 minutos né tocando musiquinha bom galera esse aqui foi o react do vídeo como entrar jogador de lol número 7 do dark frame bora conversar um pouco sobre esse vídeo que eu tava esperando demais bom para iniciar vou falar que eu tava sentindo falta de trollagem com o pi né porque ultimamente o pessoal anda trolando todo mundo da casa sabe não só uma pessoa né ainda trolando todo mundo então eu tava sentindo falta dessas trollagens só com o pi né no eu tô jogando jogando e cara ao mesmo tempo que dá muita vontade rir que não tem como não dar risada porque o dark é muito loucão eu fico com dó do pi mano eu fico com dó do pi o vídeo inteiro velho que eu também jogo não jogo logo mas joga outros jogos e velho de vez em quando meu irmão para 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 me irritar cinco segundos eu já fico muito puto com tipo uma palavra ou outra imagina a pessoa ficar te irritando meia hora sabe então eu fico com dó do pi também no fundo e cara eu tô falando eu já falei esse outro vídeo vou falar agora no comentário jogador de de lol tipo 10 11 vai voar cpu por por sacada vai tomar tiro vai começar a ficar piorando as coisas que agora já foi um monitor embora em já foi um monitor embora vamos ver qual que vai ser o próximo é o 8 eu sempre comento isso mas eu vou comentar de novo velho o dai quando ele se inspira para gravar o vídeo assim ele fica muito parecendo um loucão né acho que estudar que se pintar assim de palhaço tudo com essa risadinha essas falas dele vai ser louco ficar com medo e bom vamos dar uma olhada nos comentários ver que a galera tá 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 falando o cara já comentou mano você passou do limite velho é a galera falou mano esse foi o melhor de todos mano foi 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 muito foi muito tipo muito hardcore vai tacar mas destacar um uma tela sei lá quanto custa na piscina velho eu ia chorar a minha tela precisa ter uma ideia nem é uma tela de pc é uma tv antiga muito foda mano eu curto demais o canal do dark e eu sempre agradeço a vocês porque foi vocês que me mostraram graças a vocês que eu conheci o canal dele então muito obrigado toda uma olhada aqui nos comentários a galera tá falando como irritar o seu amigo gato galáctico não tadinho do gato galáctico só vou lhe aparecer algumas trolladas galera que é tudo com ele agora e bom galera esse aqui foi o react espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like se inscreve no canal se não for inscrito segue as redes sociais estão na descrição o teu snap twitter instagram confere que é muito importante e cara já quero como irritar jogador de loll número 8 velho tava muito à espera desse agora vou ficar muito na espera do próximo né só que eu entendo o dark demorar de gravar esse quadro porque imagina ele gravar tipo toda semana irritando o pi vai chegar uma hora que o pi vai tipo nem ligar mais né tem que ter um tem que ter um tempo não tem pin de um pro outro né então é isso então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo fui e aí e aí